Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, hoje eu gostaria de dar início à leitura de uma grande obra aqui para o canal, chamada Por que o Brasil é um país atrasado? O que fazer para entrarmos de vez no século XXI? Esta obra foi produzida pelo príncipe brasileiro Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que hoje é um deputado federal. Eu, particularmente, gosto muito da figura do Luiz Felipe, ok? Principalmente no que fala, no que tange a respeito ao período monárquico brasileiro. Ele é uma personalidade que sabe e muito sobre a monarquia e que tem uma grande participação aí dentro da direita quando se fala a respeito do período monárquico. Porque ele próprio desmonta várias narrativas, várias falácias a respeito do Brasil Império, que a gente costuma ouvir aí, principalmente de jovens e pessoas ignorantes, que falam que, na verdade, o Brasil Império foi uma mancha muito pesada, que só trouxe prejuízos para o Brasil, etc e tal. Eu, quando eu dei início a esse canal, eu não sei vocês, mas eu produzi um vídeo aqui, com legenda e tudo mais, mostrando vários fatos do porquê que o Brasil Império, porquê que a monarquia foi um sistema de governo, né? Que deu muito certo, deu muito certo aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, o Brasil foi a quarta maior economia do mundo. Vejam só. Nós temos várias e várias potências mundiais, o Brasil estava lá entre as quatro primeiras. Nós tínhamos aí professores que recebiam quase 10 mil reais por mês, né? Se a gente pegar o valor da época e atualizar para o real, professores recebiam quase 10 mil reais por mês. As pessoas amavam Dom Pedro II, que era, diferentemente do atual presidente que nós temos agora, que é um piguço, um piguço, semi-analfabeto, é um cara totalmente torpe. Dom Pedro II falava vários idiomas, tinha conhecimento de várias áreas, várias ciências, e sem sombra de dúvida era um cara muitíssimo erudito. Não era esse palhaço cretino desse Lula que está aí porque conseguiu se alçar à presidência da República graças a uma manobra do sistema judiciário. E claro, graças a todo aparelhamento feito pelo Foro de São Paulo, que a gente sabe muito bem que se trata aí de uma organização criminosa da América Latina. Luiz Felipe de Orleans Bragança deveria ser esse nome de orgulho para o Brasil, de verdade. É um cara que é muito culto, muito, muito inteligente, fala as coisas com muita assertividade, e é uma pena que pouquíssimas pessoas o conheçam, até mesmo dentro da direita. Vamos lá, eu gostaria de apresentar esta obra para vocês, que é da editora Novo Conceito, uma obra muito bonita, pelo menos vendo a capa, muito bonita, muito chamativa. Eu gosto muito de ver o livro, eu não sei, eu sou daquelas pessoas que julgam o livro pela capa, sim, infelizmente. É porque é por meio da capa que ela desperta o nosso sentido mais curioso. E olha só, a capa a gente vê aqui um ambiente totalmente caótico, a gente vê aí fogo atrás do Planalto Central, a estátua da justiça toda destruída, é uma coisa muito curiosa. Uma capa muito bem feita, por sinal. E todos esses detalhes a gente precisa ficar muito bem atento, porque é por meio deles que a gente consegue ter mais ou menos uma noção do que vai se tratar o livro. Bom, vamos lá. Já apresentei a capa para vocês, vamos ver o que está escrito na contracapa da obra. Esse exemplar eu tenho aqui comigo desde 2017, pessoal. Eu já o foliei, eu não o li para o completo, mas do pouco que eu li, eu já julguei essa obra do Luiz Felipe como sendo fundamental, fundamental para todos aí que querem ter uma visão decente sobre a atual situação brasileira. Vamos lá. O autor, um autor essencial para entender o Brasil, Stephen Knits. Porque o Brasil é um país atrasado, livre de estreia do ativista político, empresário e descendente da família real Luiz Felipe de Orleans e Bragança, revela a construção de um Estado autocrático e interventor, fato que atingiu seu ápice com a Constituição de 1988. No decorrer da obra, o autor aborda os motivos a partir de uma revisão de princípios universais que estiveram sufocados pelas narrativas que servem aos governos e à burocracia de Estado, pelos quais a nação se encontra, mais uma vez, em uma situação de decadência política, institucional e econômica, acessível a todo e qualquer leitor, mesmo aqueles sem conhecimento prévio de teorias políticas e econômicas, porque o Brasil é um país atrasado, presta um serviço à sociedade brasileira ao combater a desinformação e os mitos. Informa aos diversos segmentos da sociedade quais são as bandeiras legítimas na construção e defesa de um Estado de direito moderno e de sucesso. No Brasil, o pós-segundo impeachment da Nova República, trata-se de uma obra essencial para entender o nosso país e as estruturas que causam a nossa instabilidade. Luiz Filho de Orleans e Bragança usa ciência política neste livro para superar o vitimismo fatalista que nós, brasileiros, cultivamos ao tentar justificar para nós mesmos porque o Brasil é um país com tantas e tão profundas falhas políticas e econômicas. Aqui ele tenta qualificar o debate nesses campos ao apresentar e aplicar ao caso brasileiro os conceitos de termos políticos que foram corrompidos por ideólogos e militantes. E ao apontar dados, relações e correlações das causas e consequências dos principais problemas que afetam o país, nos fornece instrumentos para descobrirmos as suas origens e aplicar as respostas mais adequadas. Um livro importante num momento crucial de transição da história brasileira. Bruno Garchaguin, escritor, jornalista e professor de teoria política. Luiz Felipe de Orleans e Bragança trazem uma primorosa análise conceitual e histórica das ideias políticas dominantes no Brasil e nos apresentam prescrições pragmáticas e em linha com as melhores práticas de governança. O que o Brasil é um país atrasado é o iPhone da ciência política, convertendo o arcabouço teórico liberal em propostas harmônicas ao novo Brasil cujas raízes já foram plantadas. É um livro que todo brasileiro deve ler. Hélio Beltrão, empresário e fundador do Instituto Mises Brasil. Sumário, um autor essencial para entender o país. Introdução, Estado ou Governo, uma sociedade desorganizada, Constituição, essa desconhecida, Estado grande, povo armado, Neossocialismo ou oligarquismo, problema de raiz, o mito da ideologia igualitária, sucessão de oligarquias, várias oportunidades e poucos capazes de aproveitá-las, Karl Marx e a psique do brasileiro, democracia ou objetivo? Optamos pelo pior, conscientização coletiva, conclusão à nossa missão, agradecimentos e bibliografia. Dedico esta obra aos meus eternos avós, Luís e Maria do Carmo de Moraes Barros e a vida e os valores que eles me transmitiram. Um autor essencial para entender o país. Por que o Brasil não é de primeiro mundo com todo o potencial que tem? Por que acumulamos problemas após problemas sem resolvê-los à medida que aparecem? Em que ponto da nossa história escolhemos a trilha errada? E por qual caminho precisamos retornar? Luís, Filipe de Orleans e Bragança, descendente direto de nossos antigos monarcas, tem uma visão abrangente e especial, usando o passado e as experiências paralelas para demonstrar como e onde temos falhado na construção da nossa história mais recente e o faz com a agudeza de um crítico, a energia de um acadêmico e o rigor de um cientista político. A obra nasce em um dos momentos mais delicados e instáveis de nossa trajetória. Dizer que o Brasil é um país atrasado é lugar comum e há muitas respostas prontas, segundo o autor. Por esta razão, ele se propõe a oferecer elementos para que o leitor não seja compelido a reproduzir o que é de fácil compreensão, mas que quase sempre não corresponde à realidade. Ele se insurde ao defender com coragem o melhor caminho para tirar o Brasil do atraso em que se encontra. E vai além, denunciando que todos os governos brasileiros, nos últimos 100 anos, se tornam donos das leis, centralizaram o poder e reforçaram seus interesses acima dos interesses brasileiros. Chegamos ao momento atual em que fica óbvio que nossos governantes não nos protegem, nem sequer nos representam, eles nos despolhiam. Não temos mais o noblesse obligue, ou seja, a obrigação dos nobres. Nossos governantes gastam mais fortunas hoje do que aquelas consumidas pelos castelos reais de outrora. Preferem arrecadar 40% em impostos do que doar 2% diretamente para entidades beneficentes, honestas e eficientes. Vale a pena conhecer toda uma forma de pensar que perdemos ao longo do caminho. E fico feliz porque meu amigo Luiz se dispôs a colocar tudo numa forma acessível. A contribuição de Por que o Brasil é um país atrasado é, portanto, inestimável ao debate que sempre evitamos. Sifem Canitz Luiz Felipe de Orneaz e Bragança, empresário, ativista de política e acadêmico. Formou-se em Administração de Empresas pela FAP em 1991. Fez mestrado em Ciências Políticas pela Stanford University nos Estados Unidos e MBA pela INSED na França. Trabalhou na área de Planejamento Financeiro da Companhia de Saint-Gobain nos Estados Unidos e nos bancos especializados do JP Morgan em Londres e Lazar Ferris em Nova York. Também atuou como diretor de desenvolvimento de negócios da AOL para a América Latina. Desde 2005 atuou como empreendedor. Em 2015 foi cofundador do Movimento Liberal Acorda Brasil, oriundo de outros grupos surgidos no contexto de protestos contra o governo de Dilma Rousseff. Como ativista política articula o propósito de reforma políticas para o sistema de voto distrital com recall de mandato e projeto de lei de transparência tributária. Bem como de mobilização da defesa da soberania e da cidadania atacadas por uma nova lei de imigração. Luiz Filipe de Orleans é filho de Dom Eldes, irmão de Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial do Brasil. Descendente direto de figuras históricas como Dom Pedro II e Princesa Isabel Leopoldina. Sua família pertence ao ramo de vassouras que detêm o direito à eventual sucessão ao trono. Introdução A partir de 2013 o Brasil viu despertar uma força política adormecida há muito tempo, a força da sociedade brasileira. No momento em que esta obra é escrita o país vive um período de alta instabilidade política com escândalos de corrupção que abalam os poderes públicos, promovem trocas de presidentes e geram mobilizações sociais de toda natureza. Meu propósito é apresentar subsídios para discussões propositivas e sugerem uma linha esquematizada de raciocínio. Esses instrumentos poderão ser úteis a todos os brasileiros que desde o começo das manifestações anticorrupções espalhadas pelas grandes cidades brasileiras em junho de 2013 vêm se perguntando como direcionar um anseio popular para um dessas perenes e o renovado interesse do novo povo na política em ganhos substanciais. Como ativista política e membro da liderança do movimento liberal Acorda Brasil, tenho encontros regulares com os mais variados grupos, estudantes, artistas, músicos, juristas, empresários, militares, religiosos e evidentemente políticos dos mais diversos partidos. Este livro também é uma tentativa de consolidar essas discussões e estimular outros brasileiros a criar seus próprios grupos de debate. Acredito que o Brasil poderá usar a energia por renovação para de fato superar limitações e entraves históricas ao desenvolvimento. O primeiro passo nesse sentido é preencher uma lacuna de conhecimentos básicos a respeito de conceitos da ciência política e revisar o significado de termos e chavões que vêm sendo usados acriticamente, apenas porque sempre o foram. E aqui certamente os críticos de matizes variados de sim encarregarão de sentenciar que é demasiadamente pretencioso querer transmitir conceitos de ciência política ao público numa obra de leitura rápida. Porém, minha crença de que sim, é possível, mas que isso é necessário. Este livro é destinado a todos os brasileiros que se questionam por que, a essa altura, nosso país ainda é atrasado. Essa pergunta, embora muito pertinente, não tem uma única resposta. O atraso que nos deixa tão indignados é motivado por um conjunto de decisões míopes e, portanto, equivocadas. Daí a elite política, a cada capítulo busca apresentar uma resposta à pergunta título. Cada tentativa de resposta suscitará novos questionamentos por parte do leitor, e algum desses questionamentos desafiarão o senso comum. Há muitas respostas prontas por certo, e as pessoas tendem a aceitar e reproduzir aquilo que é mais fácil de compreender, o que é próximo, tangível e compartilhado por outros ao redor. É um comportamento perceptível. Todos nós resgatamos uma série de mitos, ditos populares, jargões, frases feitas e preconceitos para construir nossas crenças. Aos poucos, tais preconceitos se cristalizam em verdades comungadas por todos, e nos levam a responder questões complexas com frases simples e rechadas de clichês. A maioria dos brasileiros compartilha as ditadas populares para explicar por que nos desenvolvemos aquém de nossas capacidades. A cultura, a ética, o idioma, o jeitinho, a história colonial, a geografia, a religião e o coronelismo, entre outros fatores, seriam responsáveis pela nossa condição de país em permanente estado medíocre de desenvolvimento. Afirmar que a causa das limitações nacionais e esse conjunto de fatores culturais é no mínimo reducionista. Na ciência política, esses ditados populares raramente são utilizados para analisar causas e consequências. Eles não sobrevivem à observação científica, são simplesmente que excluídos da análise, pois poucos deles são replicáveis em um outro contexto de maneira clara e distinta. Invariavelmente, essas crenças populares têm exceções que facilmente destroem suas premissas. Há poucas variáveis que, uma vez testadas repetidamente, tornam-se leis científicas aplicáveis em qualquer situação, gerando o mesmo resultado a cada iteração. Infelizmente, há cientistas políticos, historiadores, filósofos e sociólogos que não trabalham dessa maneira. São os que descartam a observação, a repetição e a comprovação científica. Eles desvinculam a ciência da política e terminam por fazer somente política. Esses estudiosos trabalham com a imaginária das pessoas, na intuição sensorial e estética. Políticos com defasso de cientistas, eles poluem e contaminam milhões de mentes com falsas verdades estatísticas amaquiadas, sistemas não observáveis, deturpações de fatos históricos, destruição de evidências e tentativas de criação de mitos e narrativas novas para se validarem como representantes do povo. Eles almejam a construção de uma visão confortável de fácil digestão pelas massas e querem conquistar controle do poder. São agentes que se utilizam de linguagem camaleônica para obter uma perfeita aceitação dos segmentos que desejam conversar e controlar. Esses são os políticos dentre os cientistas. Atualmente, eles são a maioria no Brasil. Nesta obra curta, didática e com esperança de ser objetiva, propõem um caminho deliberadamente oposto ao que vem sendo seguido pela maioria dos cientistas políticos que enxergam a realidade brasileira através de uma lente desfocada pela ideologia. Na análise que segue, o leitor precisa estar preparado para se desvincular da poluição sensorial criada por esses políticos do imaginário. Você terá que se imbuir do seu espírito científico e aceitar a causalidade como regra, o que frequentemente implica em negar convenções e mesmo emoções. A pergunta, o que causa ou o que, deve estar sempre presente para validar qualquer novo fato ou argumento que pretenda ser verdadeiro. Nossa jornada para entender por que o Brasil ainda não é um país desenvolvido inicia-se com a constatação de que nossas escolhas históricas de sistema de governo e de sistemas econômicos nos colocaram na classificação atual de um país em perpétuo e vacilante desenvolvimento. Essa resposta é mais simples e óbvia do que se poderia esperar, mas é que é uma mente livre capaz de compreender e de aceitar as causas e consequências com clareza científica. Esses fatores, mais do que qualquer mito popular ou argumento cultural ou sociológico, são os que causam o resultado observado e, a partir de sua alteração, que podemos resolver a questão inicial. No entanto, para que você possa aceitar e compreender a simplicidade dessa resposta, essa resposta é necessária navegar pela lógica e pela análise do que nos leva a tal conclusão. Veremos que a nossa inquietude advém de falsas premissas. A maioria dos brasileiros acredita viver em uma democracia. Um grupo menor de cidadãos acredita que o Brasil seja uma república. Muitos de nós acreditamos ainda que a nação brasileira tem uma organização política de estados federativos autônomos e que nosso sistema econômico seja capitalista ou uma variante do capitalismo. Desse conjunto de premissas nasce a percepção de que temos um modelo institucional aparentemente comparável àqueles de países desenvolvidos. E tal percepção falsa é o que alimenta a eterna dúvida do porquê ainda não conquistamos a prosperidade. Sociólogos, antropólogos, historiadores, professores, cientistas, políticos, jornalistas e, sobretudo, os políticos brasileiros tendem a reforçar a ideia de que há limitações culturais e sociológicas que respondem o que há de errado na nossa política e na economia. Segundo eles, a eterna conclusão é a necessidade de alterar a cultura e melhorar a matéria-prima humana da nação para consertar o erro do nosso modelo político-econômico. Depois de décadas ouvindo essa mantra, a insegurança de ser brasileiro se tornou onipresente e a baixa autoestima coletiva fincou raiz. A mensagem de que tudo é culpa da cultura e da sociedade é replicada pela mídia, pela classe política, pelas igrejas, escolas e universidades e nos leva a crer em um conjunto de valores que determina uma visão pobre e vulnerável de nós mesmos. Passamos a acreditar que somos um povo que precisa ser guiado, liderado, mandado e que devemos alterar nossa natureza de maneira a nos tornar mais adequados ao futuro que queremos. Se tal diagnóstico do brasileiro fosse um fato verificável, talvez esse argumento cultural pudesse ser realizado. Contudo, algo não se encaixa. Intuitivamente, o brasileiro sabe que não é inferior que os demais povos que compõem a nossa humanidade. Também percebe que povos que estão em situação socioeconômica delicada não são piores do que aqueles que vivem em condições mais favoráveis. Por isso, quando nos comparamos a outros países, sentimos uma certa inquietude. Ao percebermos que outros povos e nações que se organizam de maneira semelhante a nós obtêm resultados melhores, ficamos desconcertados. Quando nos deparamos com países politicamente estáveis e economicamente prósperos que lideram inovações, tem uma classe média consumidora pujante e contribui para a humanidade de maneira desproporcional à nossa, nos perguntamos por que eles e não nós. Neste livro propõem respostas definitivas para a pergunta primordial que aflige a tantas gerações de brasileiros. A linha mestra desta obra está contida na seguinte máxima. Quem não sabe o que é, não sabe o que quer. E quem não sabe o que quer, não chega a lugar algum. Assim, permite-me o leitor uma obviedade. Temos que começar do início. Precisamos analisar a definição que escolhemos como povo organizado e validar se de fato somos do jeito que nos definimos. Para melhor compreensão do que somos, verificaremos as formas de organizações políticas e econômicas nas diferenças que encontramos entre os conjuntos de sistemas de sistemas, mora a compreensão do modelo brasileiro. Para podermos avançar como sociedade, como pátria e nação organizada, é necessário primeiro nos definirmos. Ou melhor, nos redefinirmos. Só assim saberemos que caminhos precisamos percorrer para extrair o melhor de nós mesmos e de nosso rico país. Ao definir quem somos, construiremos a ideia de Brasil que queremos. Isso ajudará a solucionar várias de nossas aflições presentes e desafios futuros. Vamos começar agora a jornada para responder a pergunta título deste livro. Por que o Brasil é um país atrasado? Uma resposta por vez. Capítulo 1. Estado ou governo? Por que misturamos conceitos tão diferentes e o prejuízo que isso nos arrecarreta? Uma sociedade não consegue ingressar com fundamentos sólidos na rota do desenvolvimento caso não entenda a distinção entre governo e Estado. Habitualmente, o brasileiro médio confunde as coisas. Estou feliz porque meu filho foi aprovado no vestibular de uma faculdade do governo. O governo tem um Ministério Público muito eficiente. Ou, a aposentadoria do governo é uma miséria. São comentários que ilustram essa confusão. Ora, as universidades públicas são instituições de Estado, bem como o Ministério Público e a Previdência Social. Claro, há uma gestão dos organismos de Estado exercida pelo governo, que, por um período determinado, ocupa essa gestão. Mas, enquanto o governo gerencia a coisa pública e é temporário, o Estado está acima dele e é permanente. Entre governo e Estado, há ainda outro componente da máquina pública, a burocracia. Forma-se, então, uma espécie de trindade a qual faz um país avançar ou permanecer no atraso. Convém distinguir o que é cada componente e seu papel nessa trindade. Antes, porém, de discorrer sobre a ação de cada uma dessas forças, permita meu leitor começar definindo cada conceito. O termo Estado data do século XIII e designa o conjunto de instituições que controlam e administram uma nação. Há muitas teorias sobre a formação do Estado, assim como há vários modelos distintos dessa instituição. Todavia, o Estado, como o conhecemos, moderno e ocidental, começa a ganhar forma no fim da Idade Média. Na época, o poder anteriormente fragmentado entre diversos nobres, duques ou senhores governadores de terras, voltou a se concentrar nas mãos dos reis. Antes dessa reconcentração, a Europa não tinha estados ou nações. Os duques não tinham tanto poder de legislar, uma vez que a legislatura da igreja, centralizada em Roma, detinha mais conhecimento em uma burocracia própria e bem distribuída em vários ducados. Isso permitia que a igreja exercesse muito mais controle legislativo do que esses governadores locais. Tanto o clero quanto a aristocracia local detinham o controle dos meios de repressão compartilhados com os duques. No conceito que se tornou clássico no Ocidente, desenvolvido pelo jurista e economista alemão Max Weber, de 1864, aproximadamente, a 1920, um dos criadores da sociologia e Estado é a instituição que concentra uma sociedade dentro de um território específico, ou pátria, e detém os poderes de legislar e reprimir. O modelo de Estado, como o conhecemos, necessita ainda que haja um sistema unificado de coleta de impostos e um conjunto de crenças entre os cidadãos, como a de que alguns valores fundamentais os unem, bem como a noção de que existe uma história ou características comuns que os assemelha aos seus concidadãos e os separa dos demais. Estado, no caso, se refere a todos os agentes políticos, às instituições públicas, aos seus princípios e leis de regimento sintetizados, na maioria dos casos, em uma constituição. Ele inclui o governo e a burocracia que rege um povo num determinado território. Tudo isso começou a se estabelecer na Europa com a didastia dos Tudors, na Inglaterra, com os Habsburgos, na Espanha, e com os Bourbons, na França. Esses foram os governantes que conseguiram estabelecer um controle político-econômico-judicial descentralizado acima do poder dos vários duques, além de defenderem fronteiras delimitadas. Eles conseguiram, ainda, reduzir o poder de outras instituições, como a Igreja de Grupos, como a nobreza. Posteriormente, com o enfraquecimento do absolutismo, a noção de que o poder do rei seria absoluto, de que ele próprio seria o Estado, surgiu outro braço fundamental do Estado moderno, a burocracia. O que é burocracia? O termo remete a aquelas chateações sem fim, a que são submetidos em repartições públicas, cartórios e escritórios de despachantes. Porém, burocracia é algo que vai muito além das formalidades com papéis, assinaturas e carimbos. Popularmente, quando falamos em burocracia, hoje em dia, é sempre como sinônimo de coisas que não funcionam ou, quando muito, funcionam mal. O termo é usado para sinalizar que o Estado ou o governo está atrapalhando a vida do cidadão. Em sociologia, no entanto, a criação da burocracia é um acontecimento importantíssimo. Ela é estrutura organizativa, caracterizada por regras e procedimentos explícitos e regularizados por uma divisão de responsabilidades e especialização do trabalho e hierarquia em relações impessoais. Em suma, é a instância que aplica as regras estabelecidas pelo Estado de acordo com a sua Constituição. A burocracia é constituída de técnicos que administram diversas áreas do Estado. Esses técnicos, na maioria dos casos, não são eleitos e alguns cargos são nomeados pelo governo para dirigir algumas áreas, chave para a implementação de projetos do governo. Os técnicos de carreira profissional não têm mandato e podem perdurar por vários governos. No entanto, como veremos mais adiante, a burocracia pode exercer um poder igual ou maior que o do governo. Por isso que diversos países optam por uma Constituição que dá poderes ao governo de limitar o poder da burocracia e vice-versa. É um jogo de forças essencial ao equilíbrio de forças públicas que agem dentro do Estado. Tudors, Habsburgos e Borgons ajudaram a estabelecer os Estados europeus como os conhecemos hoje. Mas você pode ter certeza de que, na era do absolutismo, eles eram aversos à ideia de ter governo de pessoas desassociadas das famílias fundadoras. Hoje em dia, o termo governo se refere ao agente político eleito para administrar as instituições do Estado durante um determinado período. Observe que governo é transitório ao passo que Estado é atemporal. Governos podem afetar a maneira como o Estado se organiza. Eles podem até mesmo mudar completamente a visão em certas regras fundamentais do Estado. Este, por sua parte, limita os poderes dos governos, assim como determina que tipo de governo podem surgir para sua regência. Enquanto Estado é uma estrutura mais ou menos permanente, vale lembrar que o mais ou menos é porque nada na história é imutável, definida pelo conjunto de instituições públicas que representam e organizam a população que habita o seu território. Governo é uma composição transitória que o administra. Escolas, hospitais, prisões, exército e polícia, por exemplo, são instituições de Estado gerenciadas pelo governo em exercício naquele período. Governos são impermanentes e, num país com sistemas democráticos de eleições frequentes, são especialmente transitórios. No Brasil, podem durar apenas quatro anos, às vezes até menos, a depender do comportamento dos políticos e do anseio popular. Durante a sua vida, você poderá testemunhar governos com propostas completamente diferentes, mas, a priori, o Estado não deveria sofrer muitas alterações. Enquanto Estado é uma estrutura mais ou menos permanente, definida pelo conjunto de instituições públicas que representam e organizam a população que habita o seu território, governo é uma composição transitória, hoje em dia eleita que o administra. Para simplificar, governo é aquilo que elegemos há quatro anos, que às vezes muda de slogan e de lado. Já Estado é o aparato permanente que esses governos administram. É importante distinguir isso porque há países com estruturas de Estado que separam nitidamente o que é Estado e o que é governo, que o povo sabe distinguir e cobrar de acordo. No entanto, em países presidencialistas, como o Brasil, a distinção entre Estado e governo não é clara. Acrescente a isso o fato de que a maioria dos presidentes de países presidencialistas têm todo o interesse de se perpetuarem no poder ou de perpetuarem suas políticas de governo além de seus mandatores. Para tal objetivo, trabalham para tornar uma política temporária de governo em uma política permanente de Estado. A estrutura de Estado e os poderes que alferem aos governos e à burocracia são a chave para a estabilidade e o sucesso político de uma nação. Muito poder aos governos e à burocracia torna a sociedade sujeita a ser escrava do Estado e linguar na mediocridade. Pouco poder para o governo e para a burocracia, por sua vez, restringe de ações que possam proteger a sociedade em questões de soberania, por exemplo. Como em geral, todo governo quer mais poder e controle da coisa pública. Ele não gosta de limitações impostas por outras instituições constituídas como independentes na estrutura do Estado. Poucos são os momentos na história do Ocidente em que governos se demoveram de poder ou reforçaram a independência de outras instituições de Estado que o governo não controlava. Invariavelmente, isso ocorreu somente em casos de formação de uma nova nação, ao se libertar de um governo tirânico, ou em casos de independência de domínio externo, ou de ambos. Raramente ocorreu de um governo reduzir seu próprio poder voluntariamente e limitar seu campo de atuação em benefício das demais instituições permanentes do Estado ou da democracia sem que houvesse intensa pressão política popular ou mesmo uma revolução. Tanto a burocracia como o governo sofrem influências da sociedade organizada. Em um Estado moderno, os canais de influência e comunicação com o povo são diretos e abundantes. Já em um Estado totalitário, esses canais não existem ou foram extintos. Considerando essa dinâmica simples, vamos começar a entender as forças que definem os governos e seus efeitos nos Estados sob o qual operam. Uma vez definidas essas forças, podemos analisar com precisão o nosso país hoje e a sua história. Alguns grandes pensadores como Wachs Weber e o economista austríaco Ludwig von Mises, de 1881 a 1973, enxergam na burocracia uma força efetiva no comando da nação que pode influenciar o governo e até mesmo a sociedade. Às vezes, a burocracia pode tornar-se uma força sem limites. Um dos problemas fundamentais relacionados à relevância que a burocracia assumiu nos Estados contemporâneos é que, em muitos casos, ela impõe normas e regulamentos sem aval da população, o que deveria ser feito via representantes eleitos. Ou seja, cria regras e altera processos à margem dos instrumentos democráticos. É possível que consiga melhorar a produtividade com a mudança corriqueira de regras e normas, porém muitos preceitos técnicos não são legitimados pela sociedade. Por consequente, caso não sejam estabelecidos limites para a sua atuação, a burocracia pode tornar-se totalitária, mitigando qualquer influência do povo em nome da eficiência e do controle. Por outro lado, torná-la sujeita à supervisão de representantes eleitos também é um problema grave. Um governo com planos totalitaristas pode se aproveitar desse viés natural da burocracia e aparelhá-la para empurrar a sua agenda de poder sem passar por validações que, outrora, limitariam a ambos, tanto o governo como o aparelho burocrático de gestão das instituições de Estado. A encrenca está estabelecida. Esse dilema foi o que afligiu Max Weber e Mises. Partindo de suas análises e conclusões, vemos que uma burocracia só pode ser limitada de fato se todos os poderes dentro do Estado limitam uns aos outros. Quanto mais fragmentado o poder das instituições de Estado, menor o risco de se criar um poder sempre crescente tirânico. Os poderes têm de operar de maneira independente entre si. Um não pode ter o condão de nomear dirigentes do outro, por exemplo. Antes, os dirigentes de cada poder devem ser eleitos pelos seus próprios quadros, segundo regras claras de qualificação diretamente pelo povo ou de acordo com variáveis desses critérios. Portanto, há uma propensão natural de todo governo de concentrar e de se perpetuar no poder. Também há uma tendência de toda burocracia a se expandir. A independência de poderes dentro da estrutura de Estado é capaz de criar limites dessas forças que, agindo sem controle, se tornam maléficas. No Brasil, nos últimos 100 anos, esses limites não têm funcionado tão bem quanto planejado em suas constituições. Isso ocorre porque apenas organizar os poderes adequadamente não basta. Além da independência de poderes, existe a cobrança. A cobrança que um poder faz ao outro gera um sistema mais transparente e participativo. Essa cobrança tende a ocorrer dentro dos sistemas institucionais e também na sociedade, o que nos leva à próxima reflexão. O papel da sociedade organizado no jogo de forças entre Estado, governo e burocracia. Raramente ocorreu o de um governo reduzir seu próprio poder voluntariamente e limitar o seu campo de atuação em benefício das demais instituições permanentes do Estado da democracia sem que houvesse intensa pressão política, popular ou mesmo uma revolução. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Na próxima leitura que eu fizer, vou iniciar a partir do capítulo 2, chamado Uma Sociedade Desorganizada. Só mudaremos o país quando entendermos nosso verdadeiro papel como cidadãos. É isso daí. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou! E aí